Se você, infelizmente, sofreu a perda de um familiar e por conta disso acabou se tornando herdeiro e responsável pelo procedimento de inventário, é muito importante entender como fazer a declaração do imposto de renda da pessoa falecida e conhecer as diferentes etapas a serem cumpridas até a finalização do processo de inventário. O nome disso é declaração de espólio. Vamos juntos navegar pelas telas, realizar os preenchimentos? São três etapas. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas você pode pular direto para a etapa do seu interesse através de um índice na descrição, ok? É, minha gente, o leão chegou. Mas a Econet não te deixa na mão jamais. Aqui no nosso canal você fica por dentro de todas as mudanças para não ficar com nenhuma dúvida na hora de preencher sua declaração. Já são mais de 10 anos aqui no YouTube falando de imposto de renda para você. Então já se inscreva e ative as notificações para você não perder nada do que publicamos aqui no canal. Com a Econet ao seu lado, o leão do imposto de renda vai virar um gatinho. Perante a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se extingue imediatamente após a sua morte. O contribuinte que tenha deixado um espólio, nome dado ao conjunto de bens, direitos e rendimentos deixados pelo falecido, deverá, através do procedimento de inventário, partilhar esse espólio entre os meeiros, herdeiros e legatários. Já já falaremos mais sobre essas partes. No entanto, isso se aplica apenas quando o falecido deixa bens a inventariar. Se não houver bens a inventariar, o CPF do contribuinte é automaticamente cancelado quando os dados forem atualizados pelo cartório que emitirá a certidão de óbito. Vamos detalhar agora quem são as partes envolvidas no procedimento de inventário. O meeiro é o cônjuge sobrevivente, que tem direito a metade do patrimônio comum do casal, em razão do regime de bens adotado no casamento ou na união estável. Os herdeiros são aqueles que têm direito aos bens deixados pelo falecido como sucessores, filhos, pais, irmãos, cônjuge e etc. O legatário é aquele que tem direito ao legado, correspondente à parte disponível da herança que o falecido deixa a alguém por meio de um testamento. Já o inventariante é quem administra os bens deixados pelo falecido enquanto não se julga ou homologa a partilha. Enquanto a partilha de bens do falecido não aconteça de fato, nenhum herdeiro, meeiro ou legatário poderá incluir bens em suas declarações individuais. É preciso aguardar a conclusão do procedimento de inventário. Tudo é declarado em nome do espólio informando o nome e CPF do falecido. A declaração deve ser feita pela pessoa responsável pelo inventário. Como acabei de explicar, ela é denominada inventariante. Quando se fala em declaração do imposto de renda da pessoa falecida, todos os bens, direitos e rendimentos devem ser declarados e a ficha espólio deve ser preenchida. Daqui a pouco eu mostro isso na prática. Antes, eu preciso te dizer uma coisa. Até que seja finalizado o procedimento de inventário, o inventariante poderá passar por até três etapas. Serão três tipos de declarações ao longo de todo o período quando houver a partilha judicial. A primeira etapa é a declaração inicial de espólio. Ela corresponde ao ano do falecimento do contribuinte. Por exemplo, o falecimento aconteceu em 2023. A declaração inicial em nome do espólio deve ser feita agora, em 2024. A segunda etapa é a declaração intermediária de espólio. Feita a partir do ano seguinte ao da declaração inicial até o ano anterior da definição da partilha por meio da decisão judicial da partilha, sobre partilha ou adjudicação ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilhas dos bens. A terceira etapa é a declaração final de espólio. Ela corresponde ao ano calendário em que ocorreu a decisão judicial da partilha, sobre partilha ou adjudicação ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha dos bens. Essa declaração corresponde ao período de 1º de janeiro até a data da decisão judicial ou da lavratura de escritura pública de inventário e partilha. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o falecimento de uma pessoa aconteceu em 2023. Porém, a definição de partilha somente vem a acontecer em 2027. Nesse caso, a declaração inicial será feita em 2024 e as declarações intermediárias serão feitas em 2025 e 2026. Em 2027, deverá ser apresentada a declaração final de espólio, como explicaremos mais à frente. Se o procedimento de inventário demorar vários anos para ser concluído, é preciso fazer a declaração intermediária anualmente até a conclusão da partilha. Tanto na declaração inicial como na intermediária, o processo de elaboração da declaração é o mesmo, igualzinho é feito na declaração de quem está vivo. Robertson, tem sempre que passar por essas três etapas? Não. Em alguns casos, existe sim a possibilidade de não precisar passar pelas duas primeiras etapas e ir direto para a declaração final de espólio. Quando e como? Quando acontece a partilha amigável dos bens no prazo de 60 dias. Ou seja, amigavelmente, tudo é partilhado e lavrado em escritura pública no prazo de até 60 dias da morte do contribuinte. Por exemplo, o falecimento aconteceu em janeiro de 2023, e a escritura pública com a partilha dos bens saiu no final de março de 2023. Nesse caso, a declaração de 2024 referente a 2023 será direto à final de espólio. Daqui a pouco, já mostro para vocês como é que fazemos a declaração final de espólio. Antes, vamos ver no programa como faz a inicial e a intermediária. Ah, vai ter que baixar e instalar o programa no PC? Não dá para fazer pelo celular? Olha, sendo bem sincero, é aconselhável que se faça tudo através do programa. É até possível fazer pelo aplicativo ou online direto no navegador. Mas por uma questão de conforto na visualização dos campos, e para não deixar passar nada batido, aconselhamos que as três etapas sejam feitas pelo programa instalado no computador. Aqui no tipo de declaração, você vai assinalar declaração de ajuste anual. Depois, escolha uma das formas disponíveis para iniciar o preenchimento da declaração. A primeira ficha é a identificação do contribuinte. Aqui você vai preencher todos os campos, mas cuidado com o campo referente à natureza da ocupação do contribuinte. Selecione o código 81, espólio. Isso deixará evidenciado à Receita Federal que se trata de uma declaração de pessoa falecida. Apenas uma observação. Na declaração inicial de espólio, se o falecimento acontecer após 1º de janeiro, mas antes da entrega da declaração referente ao ano anterior, a declaração deve ser preenchida com a ocupação principal exercida à época do falecimento, e não com a informação do espólio, ok? Outra ficha que deve ser preenchida obrigatoriamente está aqui no menu lateral esquerdo. Procure a ficha espólio e preencha o nome e CPF do inventariante. Gente, as regras de obrigatoriedade e preenchimento de todas as fichas são exatamente as mesmas aplicadas aos contribuintes vivos, desde a declaração de rendas e bens até as deduções permitidas por lei. Não muda nada. É uma declaração normal e igual a das pessoas vivas. Só tem um detalhe importante. Se o falecido era declarado como dependente de alguém, essa pessoa pode manter o falecido como seu dependente apenas no ano do falecimento. E se for o contrário? O falecido tinha dependentes na sua declaração quando estava vivo? Não tem problema. Os mesmos dependentes poderão constar nas declarações iniciais e intermediárias de espólio durante todo o período até a conclusão do inventário. Na ficha espólio, trata-se de uma sobrepartilha? O que é uma sobrepartilha? A sobrepartilha, conforme o nome sugere, é uma nova partilha que precisou acontecer por conta de alguma descoberta ocorrida depois que a declaração final de espólio foi feita. Isso é muito comum. Não são raras, às vezes, que se descobrem bens do falecido em outras cidades, por exemplo. Lembrando que o prazo para requerer a sobrepartilha é de 10 anos, contados a partir do conhecimento da existência do bem. É possível enviar a informação de sobrepartilha sem a necessidade de retificar a declaração final de espólio com a partilha enviada anteriormente. E por falar em declaração final de espólio, vamos ver ela agora com mais detalhes. Diferente das declarações inicial, intermediária, que são declarações de ajuste anual, a declaração final de espólio é um tipo ainda mais específico. O inventariante deve escolher logo na primeira tela do programa de preenchimento a opção Declaração final de espólio. Clique em Iniciar, declaração em branco. Coloque o CPF e o nome completo do falecido e clique em OK. Em Identificação do Contribuinte, informe os demais dados do falecido como data de nascimento e endereço. Marque também no topo desta ficha se você está preenchendo a declaração final de espólio original ou se está fazendo uma retificação de uma já transmitida. A próxima ficha que deve ser preenchida é a espólio. Nela você informará os detalhes do procedimento de inventário. Selecione se o inventário foi de decisão judicial ou lavrado por escritura pública. Em Identificação do Inventariante, informe o CPF, o nome do inventariante. Em Informações do Cônjuge ou Companheiro ou Companheira, responda sim ou não para as seguintes perguntas. Trata-se de óbito de ambos os cônjuges ou companheiros ou companheiras? O Cônjuge, Companheiro ou Companheira é meeiro ou meeira? Trata-se de um inventário conjunto? O último bloco de informações é sobre a decisão judicial ou escritura pública. Se o inventário foi judicial, informe o número do processo judicial, a identificação da vara cível, a comarca, a unidade federativa, a data da decisão judicial da partilha e a data do trânsito julgado da decisão judicial da partilha. Se o inventário foi lavrado por escritura pública, informe o CNPJ em nome do cartório, o livro, as folhas, a unidade federativa, o município e a data da lavratura. Agora você precisará fazer o registro dos herdeiros meeiro. Existe uma ficha específica para isso com esse nome, herdeiros meeiro. Basta clicar no botão novo e inserir o CPF e o nome de cada herdeiro meeiro constante no formal de partilha ou escritura pública de inventário. Após fazer a indicação de todos, clique em OK para encerrar. Agora precisamos efetuar o registro sobre a partilha dos bens. Na ficha de bens e direitos, deverá ser demonstrado individualmente, por bem ou direito, o percentual de participação que corresponde a cada beneficiário. Como exemplo, vamos preencher a partilha de uma casa entre dois herdeiros, 50% para cada um. Mas ressaltamos que é apenas um exemplo. Para fazer o preenchimento, você deve observar rigorosamente os dados e os percentuais constantes no documento da decisão judicial de partilha. Selecione o grupo de bens e depois o seu código. No nosso exemplo, grupo 1, código 12, casa. Preencha todos os campos relativos ao bem, inclusive o endereço completo e discriminação que são obrigatórios. No campo situação na data da partilha, os bens e direitos devem ser informados pelo valor constante na última declaração apresentada pelo decujus, o falecido, ou pelo valor de aquisição se houver sido efetuado pelo espólio. Observada a legislação vigente. No campo valor de transferência, deve ser informado o valor pelo qual o bem, ou direito, ou cada parte deste, deve ser incluído na declaração de bens do respectivo beneficiário. Entre os campos situação na data da partilha e valor de transferência, existe um botão. Ele é o quadro auxiliar percentual de participação no inventário. É nesse quadro que será informado o percentual de participação destinado a cada herdeiro e meieiro que já foram relacionados anteriormente. Clique no botão Novo, selecione o herdeiro ou meieiro, e no campo percentual, informe o percentual de participação relativa ao herdeiro e meieiro selecionado. Neste exemplo, 50% para o herdeiro A. Clique no botão OK para fechar, e em seguida, clique novamente no botão Novo para indicar os outros 50% para o herdeiro B. Cabe destacar que o valor de transferência para efeitos de imposto de renda será o valor de mercado ou valor constante na declaração relativa ao ano anterior transmitida pelo falecido. A partir da entrega da declaração final de espólio, cada herdeiro fica responsável por declarar na sua declaração os bens recebidos individualmente na partilha. Se a pessoa falecida não entregou declarações em anos anteriores à Receita Federal, o responsável fica obrigado a regularizar a situação. Se constar o imposto a pagar, os recursos para quitar a dívida devem sair do espólio. O prazo de entrega dos três tipos de declaração de espólio é o mesmo da declaração de quem está vivo, ou seja, até 31 de maio. Com a entrega da declaração final de espólio, a vida fiscal do falecido é definitivamente encerrada e o seu CPF cancelado. Espero ter ajudado e conto também com a sua ajuda para compartilhar esse material com quem esteja passando por esse processo doloroso. Eu fico aqui, mas indico para vocês esses dois vídeos. É só escolher um e continuar aprendendo ainda mais sobre a declaração do imposto de renda. Até mais!